Alô Vaquerama, Samuel Moura, passando aqui pra vocês, né, mais um amigo parceiro aqui do nosso canal, da nossa página, mais um amigo da Vaquerama, você que tem o seu trucada aí, tem o seu truque, você que tem aí o seu caminhão, caminhão do vaqueiro, vou apresentar aqui o nosso amigo Tiago Ascioli, Tiago Ascioli, prazer, apresentar aqui a Vaquerama, e é isso aí Tiago, dá aí o recado da galera aí da Vaquerama. Pessoal, você tem seu caminhãozinho aí, que vai pra vaquejada, precisando de uma manutenção, toda a parte de arla, diagnóstico eletrônico, computadorizado, serviço de motor, caixa, diferencial, freio, pneumática, ainda aqui tá bem organizado, pessoal, tem tudo o treinamento, direto com as montadoras, e vai tá aqui esperando você, pra o que precisar, pra o seu truque, seu pesado tá rodando, sem tá dando aquele aperreio, sem tá aparecendo aquelas coisas que vai deixar você parado, então, antes que aconteça isso aí, e traga aqui pra gente, que a gente vai cuidar com ele, com todo carinho, com todo profissionalismo, e vai entrar, entra doente e sai bom, pode receber. É isso aí, Vaquerama, JTA Diesel, já segue aí no Instagram, e é isso aí, precisou, entra em contato, fala direto no direct, show de bola. Coca, ainda tem uma novidade, veio aqui através do Coca, desconto de 10% na peça e na mão de obra. Olha aí, te prepara, vem-te embora, show de bola. Obrigado, Tiagão, fica com Deus, meu filho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.